E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo. Por quê, galera? Mano, o negócio é o seguinte, rapaziada. Hoje eu marquei de sair com aquela menina que eu conheci fazendo Uber com a Porsche Panamera. Isso mesmo, rapaziada. Eu fiz um vídeo aqui no canal esses dias atrás. Com esse carro aqui, eu peguei e fiz corridas de Uber, né? Pra ver a reação do pessoal. E acabei conhecendo uma menina muito legal durante essa viagem de Uber que a gente foi fazer. E mano, eu peguei o número dela. A gente tava conversando, a gente tava batendo um papo, né? Porque o dia que eu conheci ela, ela me disse que tava disposta a me apresentar à cidade. Porque eu falei que não morava aqui fazia muito tempo. Eu só não falei o tempo, né? Na verdade faz mais de uns 10 anos aí, pelo menos, que eu moro aqui na região de Londrina mesmo. Aqui em Londrina City. E assim, eu conversando com ela através do WhatsApp, a gente pegou e falou de sair hoje. E eu falei, falei, mano, vou intimar? Vou chamar? Vou falar? Vamos? Vamos ver o que ela vai dizer? E a resposta, rapaziada, pra isso, eu tive coragem. Eu chamei ela pra sair hoje, nesse domingo aqui. E mano, ela aceitou, rapaziada. Isso mesmo, ela aceitou. Só que vai ter um pequeno detalhe nesse encontro nosso. Eu não vou encontrar com ela com o Porsche, que foi o carro que eu tava no dia que eu conheci ela. Eu vou encontrar com ela, meus amigos, de Chevette. Porsche não, vai de Chevette, mano. Esse Chevette aqui, galera. Esse Chevette aqui. Ó, eu quero dar um aviso pra vocês bem rápido, antes de prosseguir aqui com esse vídeo. Se liga. Eu quero mostrar aqui pra vocês, galera, uma forma em que eu venho investindo meu dinheiro. E eu tenho gostado muito, eu tenho curtido bastante. Que é através da Binomo. Eu me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também. E eu vou mostrar o porquê disso. A Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Onde, através de um gráfico, que você prevê se esse gráfico vai subir ou vai descer, você faz o seu investimento. E com a sua previsão dando certo, o seu retorno é muito top. Dentro da plataforma da Binomo tem diversas informações pra você tá aprendendo a investir da melhor forma. Além de tudo, se cadastrando através do meu link que tá na descrição desse vídeo, você vai receber benefícios exclusivos. E também você pode praticar com o seu dinheiro demo antes de tá investindo o seu dinheiro real. Isso é muito bacana. Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento que eu acabei de fazer e eu tive muito sucesso. Foi muito legal. Se liga só. Ó, rapaziada. Mano, eu vou fazer um aqui, ó. 50 dólares. E, véi. Vamos que vai cair, mano. Será, rapaziada? Será? Vamos guardar aqui, ó. Meu Deus. Ai, 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 galera. Meu Deus. De novo, mano. Tá rolando. Se nosso investimento tiver sucesso, vamos ter um retorno de 91 dólares e 50, mano. 91 dólares e 50. Será, vai? Vai, vai. Uh. Vai lá, rapaziada. Boa. Vocês viram aí, rapaziada? Que top. Mano, isso eu consegui aprender dentro da própria plataforma. Eu treinei. Confesso que eu não treinei muito com o meu dinheiro demo. E, realmente, eu tenho investido na Binomo porque eu vi que ela é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável. Onde eu posso estar investindo o meu dinheiro da melhor forma. Lembrando que a plataforma da Binomo é permitida apenas para maiores de 18 anos. E, se cadastrando, através do meu link que está na descrição desse vídeo, você vai receber benefícios exclusivos. Então, não perde tempo. Eu me tornei um binomista. Bora se tornar um binomista também. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte. Vamos fechar aqui o Porsche, mano. Porque, né? Tipo, a gente não vai com ele. A gente vai hoje de cheveteira. E, ó. Cheveteira, moleque. Está aqui no jeito, hein? Está aqui no jeito para a gente sair. Essa máquina mortífera. Uma beldade, né? E eu quero ver o que ela vai falar, mano. Se ela vai, tipo, achar ruim. Se ela vai sair comigo numa boa. Ó, porque, mano. O negócio aqui é o seguinte. Esse carro. Vocês estão ligados que, tipo, mano. Ah, meu Deus. A seta estava ligada? Ai, Jesus, mano. Ó a buzina dele. Toma. Você é doido, mano. Vamos dar só uma partidinha, né? Para esquentar antes da gente sair, né? Afinal, o carro não pode dar ruim. Na hora que a gente estiver dando um rolê com a gata, né? Se ela for comigo, né, rapaziada? Não sei não se ela vai querer, mano. Está com a cara que não vai dar certo, mano. Vou ter que tirar esse pneu aqui de trás. Eu acho que vou deixar aquele pneu ali. Que ele é o charme, né? Ó, primeira partidinha do dia. Será que liga? Ai, droga. Ah, moleque. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos sair daqui de casa. Vamos encontrar com ela. E ela vai ter uma surpresa, né? Porque talvez ela pode achar que eu estou indo de Porsche Panameira. Mas, na verdade, a gente está indo de Chevetinho. Mano, vamos ver como que vai ser isso aí. Já peço a ajuda de vocês aí deixando um like aqui nesse vídeo. E se inscrevendo aqui no canal também, beleza? Bom, sem mais delongas, partiu para esse encontro. Que a gente vai de Chevetinho, moleque. Vamos que vamos. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Estou chegando para encontrar com aquela menina super gentil que a gente conheceu fazendo um verde Porsche. Ai, meu Deus. E, mano, a gente vai fazer o teste. Se ela se importa para esse negócio aí de carro bom, moto boa. No caso, carro, né? Porque não sei se ela está esperando que eu vou encontrar ela de Porsche Panameira. Mas, vocês estão vendo aqui, ó. Tamo de Chevetão, rapaziada. E eu não faço ideia, né? De como que vai ser isso aí, mano. Não sei se ela pode brigar comigo por conta disso. Se ela pode nem querer entrar. Ah, claro, é só no teste mesmo para a gente saber, né? Ó, estou vendo ela ali. Ai, 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 mano. Nossa, está toda gatinha. E eu cheguei a surtar aqui, ó. Pineu ferro ali atrás. Ai, meu Deus. Deixa o like, rapaziada. Tem que deixar like nesse vídeo. Tem que se inscrever aí, tipo, sininho. Ó. Chegando. Oi. Bom? Bom. Bom. É... Vamos? Vamos. E aí, tudo bom? Tá meio difícil abrir aí, hein? Um pouquinho. Ai, meu Deus. Acho que vou te ajudar. Pega com a mão aqui, puxa, vai. Aí. Meu Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Ótima também. Meu? Nossa, é. Desculpa, não sei se... Se você liga pra esse negócio de carro, eu tive que ir com esse. Achei super bacana. Tem algum problema? Não. Não? Ai, meu Deus. Faz tempo que você tem ele? Esse? Ah, um pouco. Acho que foi... Ano passado que eu comprei ele. Sério? É. Parece que tem bastante econômico, né? Ah, não é não, hein? Eu não sei se o tanque tá furado, alguma coisa assim, sabe? Mas ele não é... Eu achei que... Você ia achar ruim de eu ter vindo com esse carro? Não. É bem espaçoso. Você viu? E tem até um pneu já ali atrás. Tem que tomar cuidado pra não juntar água. E criar dengue, né? Pneu pra cima de juntar dengue. Mas ele é genial. É? A cor dele é muito bonita. Você não liga pra esse negócio? Tipo... Que nem se me conheceu. Tipo, eu tava de Porsche, né? Aí eu venho aqui agora de Chevette. Pra você é tranquilo isso? Pra mim não tem problema nenhum. Não? Até a pé. Até a pé? Ah, e aí é legal, hein? Porque... Tipo, tem pessoa que julga pelo carro, né? Sim. Hoje em dia tem muito preconceito. Tem, né? Sim. Então, mas esse aqui carrega igual, né? Não sei porque tem gente que tem preconceito, né? Exatamente. Leva igual, protege da chuva igual. É, um pouco, né? Se deixar ele na chuva, entra água, mas... Na cabeça em si, assim, não pinga. Exatamente. Ai, meu Deus, tô sem espelhinho aqui. E aí, tá tudo bem mesmo? Tudo bem, e você? Ah, tá tranquilo, pô. E sem falar que ele é uma joia rara, né? Ele faz drift esse carro aqui também. Uau! Eu só não vou te mostrar aqui agora, porque ele tá dentro da cidade, né? Vai ter que acontecer alguma coisa. É. E é melhor não, né? Vai querer fazer o quê? Vai querer tomar sorvete? Vai querer um açaí? Agora? Tô com você agora. Agora que você... Você aceitou esse carro meu aqui? Tô com você. Agora sorvetinho? Um sorvete? Perfeito, ué. Perfeito, ué. Viu? É, daquele dia que eu te conheci, você não notou nada, assim, de diferente. Fora o fato do Uber, né? Ser um carro diferente, né? Ah, eu não ligo muito pra essas coisas, não. É. Não, mas eu digo assim, outro tipo de coisa, assim, alguma coisa... Você não tá acostumada mesmo, você não notou nada? Não, não. Não? Nada? É diferente? É. Não. Nada, 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 nada. Não. Certeza? Sim, por quê? É porque, assim, naquele dia... Ah. Eu tava... Eu tava... Eu gravei aquilo lá, meu Deus, e eu postei na internet. Sério? E agora que tem, eu tô gravando aqui, escondido também, a minha câmera ali, ó. Ai, meu Deus. Aí, eu... Você não viu? Não? Não? Graças a Deus. E agora mesmo, tipo, nesse momento aqui, tipo, eu falei assim... Ai, ai, ai. Falei assim, eu vou... Encontrar com ela com esse carro, pra ver se... Se você, tipo... Era do perfil de mulher que lhe interesseira, porque eu faço alguns testes assim. Sério? Nossa, mas tem que me dirigir. Porra! Tá sorrindo pra câmera, mas eu não sei nem se posso... Mostrar, né? Vamos fazer o seguinte. Então, vamos tomar nossa casquinha, então. E... Vou parar com esse negócio de gravar. Por enquanto, pode ser? Partiu. Não tinha visto? Não tinha visto. Eu vou te mostrar. Quero acompanhar já. Eu vou te mostrar, você vai ver. Eu vou te mostrar, 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 eu